Meus amigos, como bom brasileiro, como bom nordestino, irmão Nen, sempre tem uma dica para você quando quebrar a sua Havaiana, não jogue fora não, aproveite, cole uma na outra e assim você pode mostrar para vocês, trocada, pode andar despreocupado, não vai furar o pé e para vocês que não conhecem, não conhecem isso aqui, cabotã, madeira muito boa O Nen disse que hoje ele vai dormir tranquilo porque ele conseguiu realizar o sonho, pegar a jaca que tanto estava sonhando a noite, ele disse que aqui é a melhor jaca da região aqui, ele disse que não compra jaca de jeito nenhum E a chinela, meus amigos, a Havaiana dele é especial, vocês não tem não dessa Havaiana aqui não, só ele, é exclusiva Não tem não, olha aí Olha aí, olha Trucada aí, duas Havaianas Para você que não quer furar o pé, você faça isso também Olha aí, irmão Nen vai tão feliz com a jaca, meus amigos Que vai ali, olha Correndo Araçá Ele está procurando Araçá Eu não sei se dá para vocês verem Mas logo aqui de frente, olha Tem uma casa Não tem mais ninguém morando nela, mas é uma casa mal assombrada Não tem ninguém mais morando Derrubaram tudo, é uma casa mal assombrada Se você não tem coragem, meu amigo, não passa aqui de noite não Os pantalmas aqui ficam batendo um no outro Olha, irmão Nen, está fazendo o que aí? Eu estou colhendo Araçá No pé de Sabiá Está vendo aí, meus amigos Deixem aí nos seus comentários Se alguma vez na vida você já colheu Araçá No pé de Sabiá Está vendo aí? O Nen está colhendo aqui Pé de Sabiá Bastante espima E Araçá Assim ele disse que está produzindo Araçá Está vendo vocês? E ele disse que agora vai degustar os Araçá Ele se assentou ali para descansar um pouco Daqui a pouco vai pegar aqueles Araçá ali E ele comeu duas jacas e está com preguiça Está cochilando Está cochilando, está fadigado Quando você come dá aquela sensação de dormência É porque o organismo está processando o alimento Está vendo aí? E o Araçá continua ali, tem muito E olha aqui, olha aqui Olha E chamaio na barriga E olha só, agora já está morrendo E olha aqui Uma hora que eu já fico E olha aqui E olha E olha aqui